Eu acho ruim, por exemplo, tem muito cara arrombado Segue a gente lá Que vai falar o seguinte Eu jamais segui vocês no TikTok Desinstalei que é a merda Se não tem TikTok Não vou, que é horrível, cara Eu tenho erro Mas no YouTube a gente tá junto aqui, beleza? O YouTube é ótimo Obrigado, obrigado Mas uma coisa que eu acho complicada Eu acho gente arrombada É gente que quer falar sobre o lazer do outro Ditadura, o cara quer dar uma de inteligentão E você comenta coisa de BBB Não assisto BBB Você tava fazendo o que? Tava estudando o Nietzsche? Assisti o BBB, te deixa burro Tava estudando o Nietzsche? O que que você tava estudando? Nietzsche, neurociência? Não, cara, tava em Netflix que é a mesma merda É entretenimento O objetivo do entretenimento É te manter É diversão, cara, acabou Mas já pensa diferente da Fazenda Ali eu acho realmente uma merda Não porque vai te deixar burro É porque é ruim mesmo Beleza, mas não acontece O ponto que eu quero enxergar é o seguinte É que eu não vejo problema com o entretenimento Porque entretenimento tem a ver com gosto, cara Né? Por exemplo, YouTube Eu às vezes entro em umas ondas De consumir uns conteúdos muito bizarros Por exemplo, tem um canal que eu tô seguindo Que o cara fala assim Um cara meio gringo Eu sei o que é Comprei 20 Playstation 5 quebrado Quanto será que eu consigo consertar? Porra, cara, eu não sei nada de eletrônica, velho Só que eu fico fascinado por aqui Caralho, o cara tá com aquele tanto Playstation quebrado E ele come, enfim É igual que eles caras se compram um container fechado Sem saber o que tem dentro É, pois é Eu acho ótimo Não tem nada contra isso Eu acho que a gente não tem que julgar O lazer das pessoas Só que o problema que eu vejo com o Facebook Com o Instagram e com o TikTok É que eu fico cansado, cara Eu não sinto o mesmo prazer Por exemplo, eu tô jogando Ghost of Tsushima Puta jogo No Playstation 5 Puta jogo Tô jogando Comprei Playstation esses dias Tô me divertindo pra valer Cara, eu sou um samurai, velho Ser um samurai é muito bom É ótimo ser um samurai Mas peraí, que fase você tá? Porque depende da fase você não é Eu terminei tudo, meu amigo Você já terminou? Então você não é samurai, pô Não, eu já larguei Você é rolinho Pô, eu sou fantasma Eu sou fantasma Isso aqui é falha de caráter O cara jogou o jogo inteiro e falou que é samurai Falha de caráter Não, é verdade Eu sou um fantasma É o Ghost of Tsushima Mas enfim O ponto é o seguinte Pra mim jogo, cara, é igual Netflix Eu sinto, jogo, me divirto Ótimo Cara, o Facebook e o Instagram São tantos estímulos sensoriais Que eu sinto depois daquilo tudo apenas cansaço Eu não sinto aquele prazer que eu tenho vendo um filme, cara Mas assim É que o jogo te premia de alguma forma, né? Mas não é só isso Ver Round 6 Ah, mas o cara que tá vendo bunda atrás de bunda Ele tá se sentindo premiado também O Round 6 é uma série, velho É uma série, filme coreano Bom pra caralho Cara, aliás, viu esse filme que chamava A Ligação? Filme coreano, fi? Filme coreano é... É topzera, velho É assim Não dá pra assistir mais de um por mês Senão a sua saúde mental fica muito detonada Esse filme de terror coreano, sabe? É Mas o fato é que O fato do algoritmo do Facebook não envolver O propósito de quero ver alguma coisa Ou o Instagram Não tem esse propósito Objetivo de por que eu quero fazer É, é um tipo